O inverno mesmo só começa em 21 de junho, mas o brasiliense já tá tilintando de frio, né? Tá tremendo ali. Muita gente tá sem casaco e já começa a pesquisar preços pra comprar roupas quentinhas. A expectativa do comércio é de aumento de 4% nas vendas. Aqui no Distrito Federal, a época do frio começa mesmo ali na metade do mês de junho. Mas já nesses dias, o brasiliense tem sentido frio já na madrugada e também de manhãzinha, logo quando acorda. E por isso, muitas pessoas já estão pesquisando nas lojas para comprar casacos novos. Muito frio, principalmente pra quem sai de manhã pra trabalhar, levando cedo, né? Pra trabalhar, então, aí eu necessito de roupas de frio. E olha, não é só casaco não, viu? Mantas, luvas, cobertores, todos esses itens vão ser muito procurados aí pelos brasilienses. Pelo menos, esta é a expectativa do comércio, que as vendas aumentem 4% em relação ao ano passado. Para isso, os brasilienses devem gastar, em média, 135 reais. O comércio da regia do Distrito Federal está mais otimista com as vendas no inverno este ano, que poderá crescer 4% contra 3% no período do ano passado. Esperamos que o valor médio presente fique em até 135 reais, contra 118 no mesmo período do ano passado. Preparar, né? Por frio. Quando chega em julho, está bem frio mesmo e tem que se agasalhar direito. Gosto daqueles de lã, né? Que é mais quentinho. É em torno de uns 200 reais, 150 por aí. Esse ano, o DF já registrou 9,6 graus lá no Gama. No ano passado, a capital teve um recorde histórico, registrando apenas 1,4 graus em apenas um único dia. E por isso, falando aqui do meu caso, eu já estou com o meu casaco para, nesse ano, não passar frio. Frio pra caramba, né? Mais, tipo, de noite, que pega muito sereno. Tá, precisa comprar um corta-vento. Vim aqui no chão para procurar um. É, o lado bom de ser de São Paulo é que o couro já é grosso para o frio, viu? Então pode vir frio aí que eu estou preparado. Não sei vocês. Tchau, tchau, tchau.